A música sempre esteve enraizada em você, desde criança. Na verdade, a música sempre esteve enraizada comigo de várias formas. Eu sou formado em teatro e dança. A minha carreira começou na dança. Eu fui dançarino de um monte de artistas. Eu fui dançarino da Débora Blandor, eu fui dançarino da Patrícia Marques, eu fui dançarino de vários artistas. Só mulher gata, né? Só mulher feia. Tchau, tchau.